Falando em homenagens, nós aqui do SPA, nós do canal do Boi, do Bom Dia Produtor, fizemos uma homenagem para as mães, né Helene? É isso mesmo, durante toda a semana nós pedimos para você, até insistentemente, para você enviar a foto da sua mãe num momento especial, Vera, e recebemos muitas fotos e principalmente das colaboradoras aqui da rede SBA, equipe técnica, administrativa, os parceiros enviaram para a gente, inclusive também, principalmente, muitos telespectadores e com essa homenagem, nós encerramos essa edição especial em homenagem ao Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, igualmente, meu amor. E para você, mãe, mulher, guerreira, que faz a diferença no agronegócio brasileiro e com as imagens, então, nós encerramos essa edição. Feliz Dia das Mães. 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 Obrigado.